Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje pra fazer esse vídeo assim bem rapidinho que eu quero mostrar meu cabelo, como que ele ficou depois daquela... daquele clareamento, né, que eu fiz da última vez. Então, hoje eu tô no primeiro dia seguinte, segundo, é, acho que eu tô no segundo dia, e ele tá assim, olha, super bonito, eu acho, e definido também, não perdeu a definição das pontas onde eu fiz o clareamento, olha. Algumas pontas ficaram mais claras, era essa a minha intenção, que ficasse algumas, mas eu queria que ficasse, é, essas pontas mais claras, eu queria que ficasse em mais quantidade, né, e mais assim pras pontas. Então, o que eu quero fazer ainda é, é clarear mais ainda as pontas, né, vou tentar, né, vou ver se fica, porque eu, eu vi, parece que se clarear de novo as pontas, aí parece que fica. Aí eu vou ver se eu posso, se eu faço isso ainda, né, mais pra frente. E também, é, o que eu quero fazer agora, nesse momento, que é o motivo desse vídeo, eu vou usar esse shampoo aqui, eu quero lavar ele, é, pra ver se sai um pouco esse amarelo dele. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou lavar com esse produto, é, eu tô lendo aqui mais ou menos a parte que é de dois a três minutos, eu vou usar uma vez e vou ver o que que dá, né. Eu perguntei pra uma amiga minha, é, se eu usar esse shampoo roxo, se sai um pouco esse amarelo, assim, ela me falou que se as mechas tivessem bem brancas, no tom mais, mais claro, ele sairia um pouco, né, mas como tá, assim, amarelado, é capaz que não sai, não sai tanto, assim, né, quanto eu gostaria. E ela falou que esse tipo de shampoo roxo aqui também resseca bastante o cabelo, então, eu não sei, é, ó, dá pra ver, né, que ele é um pouquinho bem roxo, ó, ó, né, é cheiroso, e é da Revlon, tá, e passei, assim, nas pontas, assim, peguei assim, passei bastante, assim, por isso que a ponta tá, assim, um pouquinho melhor, porque eu já tava sentindo um pouco ressecado, tá. A tendência é, é existir esse ressecamento mesmo, tá, mas eu não, eu não tô me importando ainda, por enquanto, pra mim tá tudo bem, tô ótimo, eu tô gostando. Eu queria que tivesse um, fizesse, queria ter deixado um pouco mais curto, não tão cumpridas as mechas, mas, mas eu gostei, eu achei que ficou bom, no final, é que eu fiquei muito, assim, desesperada, eu pensei que, às vezes, não ia pegar tanto, e pegou super bem, eu achei, ficou do jeito que eu queria, porque ficou essas entradas de luz, assim, sabe, tá vendo, ó, não ficou aquele negócio reto, tipo assim, ai, você foi, você pintou em casa, tipo, não, não era isso que eu queria, entendeu, ó, tá vendo, se você vê aqui, também, na parte de baixo, também, ficou várias entradas, ficou um degradê legal, não ficou aquela coisa, assim, tipo, pá, você passou, negócio de qualquer jeito, entendeu, tipo, a técnica que eu fiz, que foi aquela, aquele desfiamento das mechas, eu acho que fez toda a diferença de não, de não acontecer o que normalmente acontece quando faz essas coisas em casa, né, ó, na camada de baixo do cabelo, aqui também, ó, ficou bem queimada as pontas, olha, foi aonde eu comecei a pintar, foi essa parte aqui de baixo, essas partes aqui de baixo, ficou mais claro aqui, é, bom, eu gostei, gostei bastante, então, eu vou lavar o cabelo, então, com esse shampoo e depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos como que ele ficou, se eu gostei, o que eu achei, tá bom? Então, assim, como vocês pediram pra acompanhar o que, como que eu ia tentar deixar ele ficar sem, sem ser amarelo, eu vou fazer essa tentativa aqui com esse shampoo, eu não entendo muito dessas coisas, então, é uma tentativa, então, eu vou usar e volto pra mostrar pra vocês o que que aconteceu, tá bom? Então, até depois, tchau! Oi, gente, voltei, já com os cabelos limpos, cheirosinhos, e, é, com o shampoo roxo, lavei com o shampoo roxo, né, que eu mostrei pra vocês agora mesmo, e ele ficou assim, olha. A mesma luz eu tô, que eu tô usando, que eu tava naquela hora, eu tô usando agora, e, nossa, eu senti que ele deu uma, uma, uma boa, assim, matizada, né, olha. Olha, ficou mais branco, tá vendo? Apareceu as, as mais brancas, né, dentro de baixo. Aqui também, olha. Gostei bastante desse shampoo. Eu fiz o clareamento com essa tinta aqui, essa tinta aqui japonesa, né, que tem essa bonequinha aqui, e é a mais clara, a mais, a bonequinha mais clara que tem, é, o cabelo, né, mais claro que tem, foi a que eu peguei, né, e aqui na embalagem tá dizendo, se você tiver, tivesse, se eu tivesse cabelo mais escuro, deixasse 10 minutos ia ficar assim, e deixasse 20 ia ficar assim, e se eu tivesse o cabelo castanho claro, depois ia ficar assim com 10 minutos, e com 20 minutos ia ficar assim mais claro. É, não igual da bonequinha, que eu tava olhando da bonequinha aqui, ó, outra cor, né, eu queria mais branco até, mas não foi assim que aconteceu, tudo bem, não tem problema, e foi muito fácil usar, tá, e eu finalizei o cabelo com seda, cachos comportados, e esse gel aqui do Kerastase, que é nutritivo, eu usei ele porque, é, meu cabelo, eu senti ontem que ele deu uma boa ressecada, depois que ele secou, não sei se foi porque eu sequei um difusor um pouco, mas ele, eu senti que deu aquela ressecada, é, ficou parecendo uma palhinha mesmo, assim, não aquela palha, assim, daquele cabelo que você não trata, e depois você vai lá e descolore, não, eu senti que foi um, eu senti diferença daqui da parte da frente do cabelo, do que daqui, eu senti que aqui tava mais ressecado. Eu quis usar, é, finalizadores, é, com efeito, assim, nutritivo, né, tipo, com óleos, e, nas pontas, antes de passar esse finalizador, assim, essa misturinha de creme de pentear, eu usei o óleo de coco, tá, nas pontas, só nas pontas, eu falei que eu não ia usar, é, óleo, né, nesse, ver, nesse, nesse tempo agora, que tá verão, mas, é, como eu, eu senti que, quando eu passei a noite, nas pontas, melhorou bastante, assim, o aspecto, o brilho voltou, e a maciez também voltou, olha só como, como tá, olha, tá bem melhor, tá vendo? Então, ele fica assim, mais gostoso, ele ficou mais gostoso, e eu resolvi passar de novo o óleo de coco nas pontas. Então, ele tá encolhidinho, assim, porque, depois que lava, ele fica assim, mas ele secou normalmente, sim, e está, assim, maravilhoso, olha, gente! Ah, e, eu fiz hidratação também, com aquela máscara do, óleo Inocence, é, eu usei aquela máscara, fiz, é, movimentos, é, mecha-mecha, né, massagem, e, deixei minutos, usei o condicionador do óleo Inocence, deixei tantos minutos, fiz massagem com o condicionador também. Ah, eu queria dizer uma coisa, o shampoo roxo, ele deixou meu cabelo, assim, na hora que eu passei o shampoo roxo, eu senti um negócio que fez assim, ó, um negócio que ressecou meu cabelo, tipo, essa parte aqui é onde ficou loira, tipo, eu senti bem áspera, ficou, sabe, parecendo que tava passando vinagre, sei lá, tipo, sabe? Aí, eu esperei, tipo, uns 5 minutos, 4 minutos no cabelo, melecou um pouco o banheiro de roxo, depois eu limpei, lógico, eu enxaguei, aí depois que secou, aí eu percebi que mudou bem, e eu gostei muito desse shampoo roxo, agora eu vou esperar mais um mês, mais ou menos, pra mim poder clarear mais as pontas, ela falou que era pra bom dar um intervalo, né, então é isso que eu vou fazer, é, durante esse tempo todo eu vou continuar com hidratações, usar óleo de coco nas pontas, que é muito bom, eu adorei isso, agora eu vou passar sempre agora nessas pontas, acho que vai ser mais esses os cuidados mesmo. Eu precisava cortar minhas pontinhas, mas eu não estou com vontade, já faz mais de 6 meses que eu não corto, e eu não tô sentindo um incômodo, assim, delas, sabe, tipo, nozinho e tal, parece que deu uma melhorada, alguma coisa aconteceu, que eu não tô sentindo os nós, que geralmente a gente tem esse problema, depois que passam 6 meses, quem sempre corta o cabelo sabe, né, quem tá sempre cortando o cabelo sabe, tem um tanto que começa a vir, aí você fica meio assim, você vai lá e quer cortar o cabelo, então eu não tô sentindo isso agora, então eu tô tranquila, então como eu quero que meu cabelo cresce, então eu não quero cortar, mas talvez eu dê uma cortadinha, não sei o que eu vou fazer, mas então esses vão ser meus cuidados por enquanto, agora que meu cabelo tá descolorido nas pontas, né, com química, né, que clarei o cabelo e tal, porque essa tintura aqui, ela tem amônia, eu espero que vocês tenham gostado aí, saber o que que eu fiz depois do cabelo, é, pra tentar tirar o amarelo, eu gostei bastante, eu senti diferença, e tudo que eu fizer assim, de alguma coisa diferente e tal, eu mostro pra vocês, tá, porque eu sei que vocês pediram bastante. Agora é a noite, eu vou jantar e vou dormir, e como dormir com o cabelo belo desse? Me dizem como que a gente faz pra dormir com o cabelo assim, gente, como que a gente faz? Não dorme? Dorme de pé? O que faz? Hum? Faz nada, sabe por quê? Porque quando eu levantar amanhã cedo, ele vai continuar lindo! Então é isso, gente, é, um beijão e até o próximo vídeo, tchau!